A Operação Conjunta das Polícias Civil e Militar de Matão aconteceu na tarde desta quinta-feira no Jardim Paraíso, em um local conhecido pelos policiais como ponto de venda de drogas, uma residência vigiada por câmeras de monitoramento instaladas pelos traficantes. No local, três pessoas, dois homens e uma mulher, foram detidos para averiguação. A polícia encontrou drogas, dinheiro, câmeras de monitoramento, material para embalagem de drogas e duas bicicletas de procedência duvidosa. O Tenente Tavares, da Polícia Militar de Matão, falou sobre a operação. Na tarde deste dia, juntamente com a Polícia Civil, realizamos ou desencadeamos uma operação de grande envergadura para fazer a prisão, na verdade, cumprir o mandato de busca e apreensão inicialmente sobre um local que estaria servindo como um local para venda de drogas, atorpecentes, no Jardim Paraíso. Foi feito um planejamento em conjunto com a Polícia Civil e chegando no local tivemos a sorte e a felicidade de conseguir deter, no interior da residência, um casal que a princípio ainda estão na posição de averiguados e um rapaz saiu fugindo pelos fundos, dando até acesso ao quarteirão de trás, mas graças ao cerco ele não conseguiu sair e nós tivemos o apoio imprecedível da nossa aeronave, o drone, que pertence ao nosso batalhão que se não fosse este complemento na ocorrência, que hoje a Polícia Militar está trabalhando com essa inteligência esse ramo da inteligência, nós não conseguiríamos detecido, porque certamente ele conseguiria fugir pelos fundos ou se manter escondido, omigiado no interior daquela residência, que ele estava dentro do banheiro e nós não teríamos o principal autor do crime de tráfico, que ele é o principal averiguado. não foi localizada nenhuma arma de fogo, a princípio somente drogas, alguns objetos ligados ao monitoramento da residência, celulares, mas a arma de fogo, a pistola, não foi localizada. Sabemos que tem uma quantidade razoável de maconha, cocaína, havia duas bicicletas que acreditamos que tenha sido utilizado como moeda, usuários vão, deixam, é costumeiro isso, as bicicletas e outros objetos servindo como moeda de troca para compra de um entorpecente. Então elas foram trazidas para cá, para averiguação, certificar-se que se trata de ilícito ou não. De repente pode até aparecer algum dono que tenha sido vítima da ação delituosa de algum ladrão que furtou essas bicicletas, né, para trocar por droga. Por isso que é incompatível com a realidade instalada, bicicleta de alto valor agregado, de médio valor agregado e trouxemos para cá para averiguar.